Música Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto misturado Aqui comigo Hoje vai ter um vídeo super diferente De tudo que você já viu aqui no canal Bem, sabe? Eu fui em uma festa de aniversário de um amigo Amigo da família Um suíço, fez 50 anos E teve uma festa assim Maravilhosa Maravilhosa E no final, teve uma banda Ou melhor, uma dupla, né? Gente Gente, sabe aquela música Que mexe com você Que arrepia o seu corpo É isso que você vai ver Gente, olha que fantástico Olha que fantástico Que animação Como eles fazem você se animar Não tem como você ficar parada Não tem gente É muito especial E eu vou dividir com vocês Esse momento bem especial De sábado Você quer ver? Você gosta de música? Então, vamos lá! E eu vou dividir com você 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 And I feel you tend to hear And the way you like to hear Won't you come on over Stop making a cool line of air Oh, why won't you come on over The rain By 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 the rain Why don't you come on over The rain By the rain Just a gigolo Everywhere I go Even all the fun I'm playing Bits for every dance Selling it romance Oh, what they say There will come a day When you will pass away What do they say about me When the end comes I know they say I'm just a gigolo As life was gone As life was gone Without me I'm just a gigolo And everywhere I go Oh, people on the fun I'm playing Bits for every dance Selling it romance Oh, what they say There will come a day There will come a day When you will pass away What will they say When the end comes Cause I know they say It's just a gigolo As life was gone Without me I Ain't got nobody 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 Nobody, nobody, nobody cares for me I I So sad and worry Sad and worry Sad and worry Sad and worry Well, son, sweet mama Conna take a chance A chance to play I ain't got nobody Nobody Nobody, nobody, nobody cares for me I do not understand how to say Things that we are so every day Ordi, 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 ordi hey Ordi, 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 ordi hey Ordi, 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 ordi hey Ordi, ordi, ordi hey Harst du saker och fruk? Har vi ingen avfarsk? O que é o que é o que é? Vi chattonho, lappaloo, o sysses, fintes e Vi chattonho, lappaloo e sikkert You unite, tu sacso, posiciona vai Vi chattonho, lappaloo, o sysses, fintes e 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 O que é isso? 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 Música Oh, but I watch him so sadly Oh, can I tell him I love him? Yes, I will give my heart gladly But each day when he walks to the sea He looks straight ahead not to me Tall and tender, young and lovely The boy from Eponema goes a-walking And when he passes, he's one He passes, go inside When he walks, he's like a sail But the swing is so cool and straight, so gentle And when he passes, he's one He passes, go inside Oh, but I watch him so sadly Oh, can I tell him I love him? Yes, I will give my heart gladly But each day when he walks to the sea He looks straight ahead not to me Oh, can I tell him I love him? 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 Bravo! Jiała J diu back Sunday Time to be מה Chit com Hichita Gerenta Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?